Coloca a Carol de volta aqui comigo que nós vamos trazer agora essa informação que é uma notícia de destaque hoje no nosso Balanço Geral nessa sexta-feira porque ontem à noite o povo começou a perceber alguns clarões ali na região do bairro Santa Mônica bem perto da prefeitura principalmente. E pouco tempo depois, Carol, houve um apagão lá. Inclusive nós temos algumas imagens que foram feitas aí pelos telespectadores. Olha só a escuridão. Isso aí, gente, é faísca que tá saindo do poste, lá do poste de luz. Olha lá, tá vendo as fagulhas? Isso aí é fogo. Pega fogo, bicho! Olha lá, ó. E uma escuridão, principalmente na região da Avenida João Naves de Ávila. O pessoal fazendo esses vídeos aí bastante preocupados, querendo saber o que é que tava acontecendo. E na verdade houve esse apagão por pelo menos duas horas. Duas horas depois, a energia voltou aos poucos, mas a gente ainda não sabe se já foi restabelecida em toda a cidade, em todos esses bairros afetados. Inclusive, deixe o nosso WhatsApp na tela do Balanço. Se você tá me assistindo, se a energia voltou lá pra meia-noite, durante a madrugada, manda aqui pra mim. Se não voltou ainda, se você tem um vizinho, um parente, que tá lá sem energia, tá praticamente incomunicável, manda também pra gente. A gente precisa descobrir se a empresa já conseguiu restabelecer o fornecimento de energia nesses bairros. Principalmente ali, ó, Finote, né? A região do Santa Mônica. Lá no alto, lá também do Pampulha, tivemos informação que a energia também deu um pique de energia por lá, um apagão por lá. E essas imagens mostram, bem perto da prefeitura, possivelmente ali o estrago foi feio, né? Onde saiu essas fagulhas aí. Carolina Barros comigo ao vivo de novo, vai trazer pra gente aqui as informações desse caso. A gente tá esperando aqui a empresa trazer uma resposta, mas por enquanto a gente vai repercutindo o que os moradores contaram, não é, Carol? E foi um susto muito grande, porque pelo que contaram, ocorreram até algumas explosões nessas regiões. Conta aí pra gente. Exatamente, Júnior. E essas explosões chamaram muita atenção ali na região do bairro Santa Mônica, em uma rotatória da Avenida Anselmo Alves dos Santos. Várias pessoas reclamando que ficaram sem energia por algumas horas, né? Algumas mais do que outras, já que o processo de restabelecimento foi sendo feito depois de duas horas de problema, né? De apagão. Mas muita gente reclamou ter ficado no escuro realmente. Era por volta de oito e meia da noite, quando moradores do Santa Mônica escutaram algumas explosões. E aí alguns deles registraram essas imagens aí, enviaram pra nossa equipe aqui, os nossos amigos do Balanço Geral, mostrando que realmente houve essas explosões e houve fogo, né? Num poste de energia elétrica que fica em uma rotatória ali da Avenida Anselmo Alves dos Santos. Além do bairro Santa Mônica, bairro Saraiva, região ali do Finote e bairros da zona sul de Uberlândia também ficaram sem energia. Próximo à prefeitura de Uberlândia, as equipes da CETRAN precisaram controlar o trânsito. Isso porque houve a queda de um fio de alta tensão. O fio caiu na rotatória da Anselmo Alves dos Santos. E os relatos que chegaram pra nossa equipe são de que a energia foi restabelecida. Em alguns pontos foi mais rápido, em outros demorou um pouquinho mais. Mas a gente solicitou um posicionamento da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, pra saber de fato o que aconteceu, o que pode ter motivado essas explosões e esse apagão em tantos bairros de Uberlândia, deixando tanta gente ali sem energia, mas nós ainda não recebemos um retorno. A gente tá aguardando, até porque foi feito já um trabalho pra restabelecer e a gente ainda não sabe se em todos os locais a energia foi restabelecida até esse momento, até essa manhã. Felizmente já tá de dia, né, Júnior? Porque ontem à noite foi difícil pra quem precisava de luz em casa. Exatamente. Nós recebemos a informação, inclusive, Carol, que as equipes técnicas estiveram ali na região da Prefeitura ainda ontem à noite, tentando de alguma maneira já fazer o restabelecimento desse ponto de energia, né? E conseguiram, na medida do possível, fazer esse trabalho. Mas dada a dificuldade pelo que perceberam por lá, eles perceberam que houve sim uma explosão justamente perto da Prefeitura Tem informação, inclusive, que o sistema de monitoramento da Prefeitura, vocês estão vendo aquele pátio da Prefeitura que é enorme o estacionamento. Parte do sistema lá da Prefeitura caiu, o sistema de monitoramento de vigilância da Prefeitura. Inclusive, nós vamos continuar buscando entender se, de alguma maneira, essa explosão que ocorreu justamente nesse ponto Afetou aí o funcionamento da Prefeitura, vamos saber disso, né? Se o prédio foi afetado de alguma maneira Se hoje o setor administrativo vai conseguir trabalhar de forma tranquila E há também a suspeita, porque a polícia teve por lá, viu, Carol? Contaram que a polícia militar teve por lá, a equipe do Corpo de Bombeiros, justamente, pra combater esse foco de incêndio Pra trazer uma segurança a mais. E vocês estão vendo esses vídeos aí que foram feitos pelos moradores? Mostram um corte no fio. Olha, é uma suspeita, tá? Pode ser o caso, a CEMIG, claro, que vai responder ainda certinho pra gente Olha só, não tá parecendo que foi tentativa de furto nesse pé de manga? Será que um camarada subiu nesse pé de manga E meteu a cegueta nessa fiação aí? Eu não duvido, não Com essa onda de furto que estão acontecendo aqui em Uberlândia, não duvido nada Não é, Carol? Porque ele tá percebendo isso Tá uma onda de furto de fiação, é uma possibilidade E os moradores estão relatando cada vez mais aqui no nosso jornalismo É verdade, Júnior, sempre temos esses relatos de furto de fiação O que oferece um grande risco, não só pra quem comete, né? Quem comete principalmente, mas fica um prejuízo muito grande Porque, por exemplo, aquele trecho ali que foi retirado, que foi furtado Ele acaba tendo que ser todo reposto, né? Não dá pra fazer uma emenda em uma fiação, em uma rede de energia ou de telefonia Ela tem que ser toda trocada Então é um prejuízo muito grande, fora, sem contar o risco E a gente sabe também, de acordo com dados oficiais da polícia Nós já trouxemos aqui várias matérias Teve até operação de furto de fios aqui na cidade de Uberlândia Que é uma moeda de troca, né? Muito fácil Furtam os fios, vendem ferros velhos Inclusive os próprios ferros velhos chegaram a ser alvos dessa operação de furto de fios Porque podem ser pessoas que estavam encomendando esse tipo de material E isso causa um prejuízo muito grande, né? Exatamente, Carol Obrigado, viu, querida, pela sua participação A gente tá em cima dessa história pra saber se foi furto mesmo A polícia teve por lá Agora, o camarada deve ter... Se foi furto, tomou um susto daqueles, né? Ou então tá correndo até agora Porque o pipoco foi alto, né? O pipoco foi alto A CETRAN teve por lá Nós estamos em cima dessa notícia Pra esclarecer pra você O que é que aconteceu Será que foi uma falha técnica, né? Será que foi furto? Tem cabo de energia, cabo de internet Deve ter gente sem energia hoje E eu tô preocupado também com a prefeitura Porque o setor da prefeitura Provavelmente pode ter sido afetado Com essa situação que ocorreu por lá Nós estamos em cima Qualquer novidade A gente volta a falar Sobre esse assunto do apagão aqui em Uberlândia E atualiza pra você Agora vem